E aí, galera, beleza? Aqui é o Leo. Galera, tô fazendo um vídeo aqui já novamente de Overwatch, tá? O jogo tá bem bacana. É, já comecei gravando aqui pra vocês já direto do jogo, já dentro, pra não perder o que tem aqui, beleza? Então, o nosso objetivo é atacar a base lá, a base A, e se conseguimos dominar A, a gente consegue dominar B. E aí, a gente já ganhou o jogo, beleza? Beleza? Então, bora lá, esperar aqui. Eu espero que vocês gostem do canal. Se você gostar do vídeo, curte, comente, compartilhe. Se você é novo no canal, simplesmente se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer e compartilhe o link do canal também pra ajudar na divulgação, beleza? Então, bora lá, sem enrolar. Os caras... Eu desviei no último minuto. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sem problemas, sem problemas. Vamos atacar novamente, sué. Se não deu na primeira, vamos na segunda. E assim por diante. Widowmaker, aqui. Ai, vagabunda. O inimigo é o estado. É, o boingodo. Minha vida. É, o rol do weinigon. É, o sol. Vou tomar na sua決ão. Porra, o grão. Perdoe-se. O que eu tento olhar o inimigo. Sac preparem alta. Não sou mais tão jovem. Acho que aqui não tem nada de estratégia. Isso aqui é dos meus. Freguinhas. Caralho, mano! Ah, é aquela vagabunda da Sniper, mano. Nossa, ela é uma filha da puta, velho. Nossa, o tiro dela, mano. Sai louco. Vou trocar de personagem o negócio rodado aqui. Vamos trocar de personagem. Não pode ficar só com um soldado de 76, né? Porque se não, já dou. Vai, filha da puta, corre! Para a porta. Venham aqui se estabilizar. Você está na minha mira. Ah, para, mano. Para, filha da puta. Filha da puta. Caralho, mano. Caralho, mano. Isso vai bloquear os inimigos. Temos contato visual. Mascavo. Eu quero ver você atravessar isso aqui. Eu preciso me redimir. O Weeper aqui. O Hanzo tem que praticar mais com ele, mano. O jogador bom. Caralho, mano. Aquela arma ali do cacete, viu? Filha da puta. Vamos com o Gordão, velho. Gordão é a pressão. O Gordão é a Zica da balada aqui, mano. Isso aqui vai ser direito. Filha da puta. Nossa, eu tô horrível. Tá foda, velho. Cheia de potencial. Falta um fogo. Olha o ataque. Agônico, ganhou o Nesquipo. Perdeu o Nesquipo. Hora da martelada. Estou tomando o objetivo. Todos na minha posição. Soldado 76 se apresentando para o serviço. Seguimos, caralho. Seguimos. Já dá pra ele. Hanzo já era. Fim. Bora lá atacar. Opa, tem uma vagadinha ali. Estou capturando o objetivo. Bom, dessa vez eu acho que vai, né? Boa. 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 Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Tem um papelão lá, velho. Ficou monge aqui. Caraca, velho. O excesso de confiança é um escudo incerto. Vamos entrar aqui, né? Vagabunda! Vagabunda! A dobra é uma excelente mestra. Vagabunda! Caralho, hein, mano. Vagabunda! 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 Você está na minha mira. Nossa, estou ruim. Perdemos, mano. Nossa, foi um bosta. Foi um bosta massa. Foi um bosta massa. Foi um bosta massa. Foi na primeira rodada. Galera, eu vou gravar mais um. Aí eu já volto com vocês, beleza? Vamos ver se dessa vez a gente vai conseguir melhor. Bom, voltei aqui, tá? Já começou uma partida, ela já estava em andamento. E vamos ver como está o procedimento aqui. Vamos ver se esses caras são bons ou não. Um gol. Todos são bons. Perdem. O cara apareceu atrás de mim, mano. Não deu nem pra perceber, pra ver aí na moral. Me derrube e eu levanto de novo. O Dragão sou eu! Soldado 736 se apresentando para o trabalho. Abaixem as cabeças se não quiserem perdê-las. Na hora certa! Você está na minha mira. Fez esperança neutralizada. Fez esperança. O que é que é que é que é isso? Jogada da partida. Eu vou testar esse personagem aí. Apical. Deixa eu ver. Vamos lá. Cuidado esse maluco. Deixa eu ver esse maluco aí. Prepare-se para atacar. Enfim, é... Eu não sei qual que é esse cara. Ah, é esse aqui. Ah, tá. Vamos ver esse aqui. Eu já joguei com ele. Era só a skin que era diferente. Você pode abandonar seu corpo. Mas nunca a sua boca. Hora de matar. A vantagem é minha. Protocolos de cura em andamento. Nossa. Que maluco. Eu sabia, hein. Caraca, ele fazia a tona, mano. Caraca, ele fazia a tona, mano. Boteu bastante trabalho pela frente. Boa por cima. Guarda. Vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Estão prontos. Vamos ver. Agora é o que é. Vamos ver. Ele já me peguei lá em cima, velho. Vamos ver. Vamos ver. Opa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tente aí. Vamos ver. É, ele arranca sangue pra caralho, velho. Ah, eu estou morto. Meu Deus, eu vou morrer. Peraí, onde é que a gente está ali? Ih, morri. E voei também, né? Peraí, onde é que a gente está ali? Eu protegerei os inimigrantes. Porra, pesão. Vamos ver aqui não, hein? Peraí! 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 Que filha da puta ele, hein? Que filha da puta essa menina. Vem junto, filha da puta. 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 Épico. Épico. Vem junto, filha da puta. Ficando por aqui, beleza, galera? Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo.